Oi galera, você que é inscrito no canal Vida Caipira, ó nós aqui de novo, eu e meu filho Davi, né Davi? E aí? Nós estamos aqui dando uma passeada com o cavalo, com a iguinha cacau na verdade Vou tentar pegar um cavalo aqui no campo aqui, pra gente estar andando nele também E... sabadão esfolorado Eu já vou pedir pra você não deixar de dar o seu like, se inscrever, compartilhar Porque como eu disse, nós vamos estar fazendo vídeo nesse canal, só com os bichos Cavalo, nós temos cachorro também, gostamos dos cachorros Em breve eu vou estar fazendo um vídeo com o Hércules, que é um American Bullet que eu tenho Aqui no campo, ele brincando, ele correndo E é isso aí galera, se você gostou aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho E até o próximo vídeo galera, que Deus abençoe, bom final de semana pra vocês E aí? Obrigado.